Salve, salve meu amigo e minha amiga, tudo beleza? Professor Pietro aqui para mais uma aulinha do nosso curso de introdução à tecnologia blockchain, Bitcoin, Web3 e seus derivados. Hoje falando aí um pouco sobre as blockchains distintas, blockchains públicas e blockchains privadas ou permissionadas, depois da vinheta. Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Se você não é inscrito ou inscrita, ainda, por gentileza, considere se inscrever aí, clicando no sininho e ativando as notificações para conhecer os novos vídeos que eu estiver publicando, quando eles saírem. E, claro, por favor, já clica no botão de joinha. Deixa o like para mim nesse vídeo, por favor, para você me ajudar e ajudar as pessoas que querem conhecer esse tipo de conteúdo. Vamos lá, então, para a nossa boa e velha aulinha, sempre fazendo uma recapitulação do que vimos na aula anterior. Na aula anterior, falamos, portanto, dos riscos. Se você não viu a aula anterior, recomendo que você entenda quais são os riscos, os riscos dessa tecnologia, e também os desafios da tecnologia, que, às vezes, também se traduzem em oportunidades. Veja a aula que vem, a aula passada, perdão, ela vale a pena. Olha só, blockchains diferentes na aula de hoje. A gente vai falar aqui de ambientes públicos versus ambientes permissionados ou privados. E a gente faz uma comparaçãozinha entre esses tipos de ambientes. Então, vamos lá às nossas blockchains diferentes, ok? Públicos ou privados? O que vale mais a pena? Vamos lá, então. Olha só. As categorias de uma blockchain de acordo com as permissões. O que é permissão? Permissão de participar, permissão para validar, permissão para transacionar, beleza? Existem, portanto, as blockchains públicas, que são as originais. O bitcoin é um exemplo de blockchain pública. O ethereum também, tá? Ou seja, aqui nesse caso, qualquer um pode se juntar à rede como um nó. Todos podem, de alguma forma, operar a blockchain, emitir transações, publicar e interagir com o smart contracts. Todo mundo pode. É só instalar o software e aprender como que faz e fazer, ok? Você não precisa pedir permissão para ninguém, você não precisa assinar contrato, você não precisa colocar o seu nome. Você cria um endereço público que é pseudo-anônimo e sai interagindo. Ou você baixa o software e instala e sai operando. E mais, como que esse troço para de pé? Se é público, né? Então, existe um conjunto de incentivos que a rede geralmente aplica, baseado em teoria dos jogos, para tornar a rede sustentável. Com isso, a gente consegue distribuir os custos e, individualmente, esses custos podem ser reduzidos, ok? Os custos gerais de gerenciamento se reduzem, já que isso fica a critério de todo mundo que participa da rede. Bacana? Exemplos desse tipo de blockchain, bitcoin e ethereum, que a gente já viu aqui no curso, né? E agora a gente vai falar das blockchains permissionadas. Então, é meio estranho dizer, né? Ah, tem blockchain aí que é privada, é permissionada? Tem. Existem situações onde os indivíduos, diferentemente lá do bitcoin e do ethereum, eles não precisam de tantos mecanismos para evitar que os participantes ataquem a rede. Existem situações onde os participantes da rede, eles são controlados, e se eles são controlados, existe a possibilidade de que eles não queiram, de fato, atacar a rede. Por quê? Porque eles, na verdade, querem contribuir para que todos eles ganhem valor nos seus negócios, nos seus produtos e serviços quando fazem parte dessa rede. Então, a ideia aqui é que haja uma lista de permissão, uma whitelist, para a gente saber quem são os participantes que podem participar dessa rede blockchain. E aí, nessa whitelist, vão existir regras de quem pode fazer o quê, quando e onde, basicamente, tá? Ou seja, a ideia aqui é que ataques internos, civil attacks, não aconteçam. A gente não precisa aqui de mecanismos de consenso como um proof of work, nem proof of stake. Às vezes, não precisa nem de um token interno aqui. Não precisa nem de token interno. Por quê? Porque, às vezes, aqui, a informação registrada na blockchain é que interessa. Por exemplo, imagina uma blockchain utilizada dentro da cadeia de logística de suprimentos de grandes redes de supermercados mundiais ou de empresas de logística. Isso evita que a gente precise, sabe, evitar, de fato, que atacantes externos maliciosos participem da rede como contribuidores da rede. A ideia aqui é que, veja, se eu sou um Walmart da vida, por exemplo, eu escolho quem vai fazer parte da minha rede. Eu vou escolher quem são os meus fornecedores, os meus clientes, e vou colocar esses caras dentro da minha rede, sabendo quem são esses indivíduos, para que todo mundo conheça as informações do Walmart e consigam tomar decisões, evitando fricções no modelo de negócio do Walmart. Essa é a ideia. E aí, eu não preciso de token para isso, eu não preciso de mecanismos de consenso como o Proof-of-Work ou o Proof-of-Stake. Eu posso aplicar aqui um problema de tolerância à falha bizantinas mais simples. Lembra que a gente falou de problemas de tolerância à falha bizantina e como o Proof-of-Work e o Proof-of-Stake são algoritmos que resolvem esse problema? Então, existem mecanismos mais simples que o Proof-of-Work e o Proof-of-Stake. Por exemplo, o Proof-of-Authority, prova de autoridade. Enfim, com isso, quando a gente tem uma maior centralização da blockchain através de uma whitelist, a gente está centralizando. Não tem como dizer que não está. A gente sim está centralizando. Então, essa blockchain centralizada, também conhecida como DLT, Distributed Ledger Technology, isso vai trazer maior escalabilidade, maiores níveis de proteção, porque quem controla, protege. Não tem jeito. E a escalabilidade é garantida por quê? Porque você evita mecanismos de consenso muito custosos. Então, você consegue publicar mais transações por segundo, o custo por transação diminui, beleza? Você vai ter um aumento no custo, por exemplo, com manutenção de servidores, você vai precisar ter um conhecimento técnico bacana por parte da entidade centralizada que mantém essa rede, mas, enfim, são prós e contras. Essas aplicações, geralmente, demandam alta performance, ou seja, é preciso que o número de transações por segundo seja muito alto, ok? E aí, você vai ter que fazer manutenção das bases de dados, é preciso que haja espaço para auditorias, e aí você vai conseguir, inclusive, eliminar intermediários, reduzindo a fricção do modelo de negócio, reduzindo custos com atritos desnecessários por intermediários que, às vezes, não agregavam valor à cadeia de negócios, enfim. Exemplo aí de projetos que permitem que a gente crie esse tipo de blockchain. Hyperledger Fabric, R3 Corda, Hyperledger Bezo, enfim, a gente vai ver aí na próxima aula, inclusive, um pouco mais sobre o Hyperledger. Então, fazendo aqui uma comparação entre as blockchains públicas e as blockchains privadas. Mecanismos de consenso. Eu vou ter aqui o Proof-of-Work, geralmente em blockchains públicas, e também, às vezes, o Proof-of-Stake. No caso aqui da blockchain privada, eu tenho aqui o que a gente chama de Proof-of-Work leve, ou um Proof-of-Stake modificado, mas, basicamente, algoritmos de tolerância a falhas bizantinas, o BFT aqui, né? Byzantine Fault Tolerance Algorithms. Enfim, algo mais leve, mais fácil de lidar. Na questão da identidade, a blockchain pública admite usuários de forma pseudo-anônima. E aí, com isso, há a possibilidade de que os usuários sejam maliciosos, e por isso a gente precisa de mecanismos de consenso que garantam que os usuários queiram contribuir, ao invés de atacar a rede. Já em uma blockchain privada, a identidade dos usuários é conhecida. Eu tenho uma whitelist de quem pode participar da rede. Então, os usuários são confiáveis, porque, de fato, eu sei quem são eles. Se eles vacilarem, esses usuários, eles deixam de ser confiáveis e imediatamente são excluídos da rede. Mais aqui, com relação à eficiência. Do ponto de vista do custo de transações e do ponto de vista do número de transações por segundo, uma blockchain é mais baixa quando comparada a uma blockchain privada. A blockchain privada tem mais eficiência do ponto de vista de transações por segundo, ou seja, latência, e também com relação ao custo por transação, taxas. Então, a blockchain privada é mais eficiente nesse sentido. Com relação à imutabilidade dos dados, em uma blockchain pública, é quase virtualmente impossível. não é totalmente impossível, não, mas é virtualmente impossível. É quase certo que os dados não serão alterados. Já aqui na blockchain privada, há a possibilidade de se arbitrar as informações que foram ali registradas. Então, a gente pode, de alguma forma, reescrever a história caso os participantes da rede o queiram através da arbitragem. No gerenciamento, a blockchain pública é totalmente pública, então, todo mundo pode contribuir com código fonte, minerar, validar transação, transacionar, enfim, participar da governança. No caso da privada, a gente diz semi-centralizado para não dizer totalmente centralizado, já que a gente vai ter uma ou um grupo de empresas, de corporações, um consórcio sendo responsável por gerenciar essa blockchain privada. Beleza? Do ponto de vista da latência, a gente tem aqui a latência na ordem dos minutos quando a gente fala de blockchain pública. Então, se eu estou falando do Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin publica transações ou blocos de transações de 10 em 10 minutos. Isso é muito ruim, é uma latência muito alta. Do ponto de vista da blockchain privada, o tempo é de milissegundos, ou seja, a latência é bastante, bastante reduzida. Beleza? Muito bem, então, na aula desse momento vimos aqui as blockchains diferentes. Vimos aqui o que são os ambientes públicos, os ambientes privados ou permissionados, e a gente fez uma comparação entre esses dois tipos de ambientes. Maravilha? Na próxima aula, a gente fala sobre o Hyperledger, que é um dos mais famosos projetos open source que permitem que a gente construa blockchains privadas, ou seja, que a gente construa Distributed Ledger Technologies, as DLTs. E a gente vai ver como, de fato, o Hyperledger é composto por um conjunto de várias ferramentas para construir soluções customizadas. Se você quiser, inclusive, dedicar a sua carreira de profissional blockchain no Hyperledger, você vai ter um mercado bastante bacana para explorar aí. Beleza? Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Perguntas, dúvidas, considerações, críticas, sugestões e elogios, deixe nos comentários e não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição do vídeo para você adquirir o curso completo, ganhando assim o seu certificado, os slides e os cursos e os conteúdos, perdão, mais avançados que a gente tem lá para quem fizer esse investimento. Belezinha? Muito bacana, então, para você que chegou até aqui, por gentileza, deixa o like no seu vídeo, rola para baixo aí, clica no botão de joinha, ajude o professor e outras pessoas que queiram ter acesso a esse tipo de conteúdo e não saibam que ele existe ainda. Com o seu joinha você consegue contribuir para isso. Beleza? E outra coisa é, por favor, se você não é inscrito ou inscrita no canal ainda, só clica no sininho aí, se inscreve e receba as notificações dos vídeos futuros. Maravilha? Ficamos por aqui, então, a gente se vê na próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON